Não cabe dizer que já calma na hora aí É o Júnior Belo que me enlouqueceu hoje, cara Uma boa tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente aí Na programação da Rádio Nova Metrô 16 horas e 10 minutos nesse dia Meu, que sexta-feira é essa? Que sexta-feira tá sendo? Antes de mais nada, uma excelente tarde de sexta-feira Para todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Nova Metrô Hoje tá tudo estranho, tá tudo diferente Júnior Belo me enlouqueceu desde essa semana Colocou quatro entrevistas no mesmo dia Os guris já tem mais de 30 anos, já tem 41 anos Já sovou, ele quer enlouquecer os guris Mas uma das maiores enlouquecimentos da história Aqui da Rádio Nova Metrô Foi eu receber esse cara Que eu vou trazer agora aqui pra vocês Que é uma das pessoas que eu tenho um carinho absurdo Um respeito Faz um trabalho absurdo aí, cara Um cara que obriga, não tem quem não conheça E não obrigue a gente tomar uma coisinha Na madrugada E tá trazendo um material novo aí, trazendo um projeto novo Seja bem-vindo, Sandrinho Como é que você tá, meu irmão? Bora, Zé Como assim, cara? Me explica, cara Me explica antes de mais nada Boa tarde Explica tudo, cara Que eu não tô entendendo nada É tu mesmo veio aqui Depois de tanto Eu pedi Eu tinha que Tu lembra que eu falava, cara Quando é que vocês vão ouvir na rádio? Sim, eu conversava com vocês lá Quando vocês apareciam lá Quando é que vão ouvir na rádio? Na casinha Vamos discutir relação antes de mais nada Fui eu? Foi a toalha molhada que eu deixei na cama? O que aconteceu, cara? Pois é, cara O que aconteceu? Eu tinha combinado com o Júnior Aí você De nós ir lá no projeto No estúdio Aí quando vir Vocês trocaram tudo Aí fizeram aquele novo projeto E aí a gente caiu Ah, a culpa então foi do Júnior Belo O Júnior que nos derrubou Ah, agora entendi, cara Foi o Júnior Belo que derrubou Agora que eu tô entendendo tudo Sandrinho Cara, antes de mais nada Tenho o maior respeito de verdade, tá? Obrigado Pelo samba, cara Pelo trabalho que vocês fazem E como eu devo Imagino, né? Que deve estar fora da sua zona de conforto Que não é uma roda de samba Podemos iniciar tocando tudo pra cima Só pro pessoal entender Quem é que tá aqui comigo do meu lado Pode ser? Devemos, né? Então já é Tudo contigo, meu Vamos fazer uma coisinha Que a gente sempre arranca no nosso pagode Pra botar o negócio Pra balançar, né, Júlio? Isso aí Começa Esse é um dos hinos O nome dele é O nome dele é Sandrinho, Sandrinho, Sandrinho Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele não quer mais ai ai, ela me disse que essa vez não vai voltar, ela me disse pra não mais eu implorar, ela me disse que acabou, que já terminou, que não vai mais voltar atrás, mas o pior é que eu ainda te amo tanto, preciso aceitar a sua decisão, mas mais, e o pior é que eu ainda te amo tanto, preciso aceitar, eu vou sair, vou por ai, me divertir, cantar só uma bebeira a noite toda eu, quem sabe assim apago você da lembrança, eu vou sair, vou por ai, me divertir, cantar só uma bebeira a noite toda pagode do Sandrinho, é assim, é assim, é assim, pagode, cerveja, resenha, risada, gente brincando e cantando o nome dele é Sandrinho, Sandrinho, Sandrinho ela me disse que não quer saber de mim caramba mano, o Chico tá arrepiado, isso aqui é Sandrinho, nego velho, uma salva de palmas, muita gente aqui ligadinho na live, Sandrinho, com o Júnior Belo, entrevista com o Júnior Belo é entrevista com o Zé mano, é resenha, e eu tenho uma pergunta bem curiosa pra te fazer cara, quantos milhões tu ganha por mês cara, tu não tem dificuldade na tua vida, tu tá sempre rindo negrão, conta é que todo mundo diz pra mim, ô Sandrinho, o que que tu faz? Já me habilitaram de jacaré, de boca de dente mano, nunca te vi triste mano, não, cara, é isso aí, é espírito né, é espírito às vezes o cara não tá muito bem por dentro, mas o que a gente tem que transparecer é a alegria é a felicidade, é o meu jeito né cara, então, porque música pra mim é felicidade né, eu tenho que transbordar a felicidade, pras pessoas que tão ali me assistindo tão ali me acolhendo, escutando as minhas mentiras ali, então eu tenho que rir pra elas eu tenho que tá feliz pra elas sempre né, que demais cara, o pessoal que tá chegando aqui não é só o Sandrinho que tá por aqui, que vai contar a história dele agora aqui, mas mandar um abraço que mano, desde, desde quando o Júnior abriu as lives a partir das 14 horas, já tinha um pessoal querendo saber de ti, inclusive tem umas ouvintes aqui, é Pátia Guiara é uma tá, que é as gurias do DEC, que eu já pedi já, já te peço permissão, inclusive que eu pego emprestado também pra mim tá, eu vou pegando no rebote que trago pra Rádio Novo Metrô, mas tem muita gente ligada aqui na programação, depois a gente vai mandar aqui os alôs de Tuque Lute depois pra ver a quantidade de mensagens que tão chegando aqui, tem o Seu Dic que tá por aqui, tem a Juliane Pinho, tem a Elisandra Flores, tem o Elton, tem a, meu, o Lucas, tem o Pedroso, Solange, a Solange que tá aqui, tem o Cristiano Chu, cara. Ah, meu, meu, meu ex-cunhado, pai do meu sobrinho. Aí, cara, a Rafa Arbelo, a Juliane Pinho mandando aqui, Sandrinho, Sandrinho, mano, geral, 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 junto contigo, velho. Zé, eu sou perturboso, eu falo, né, eu faço lista de transmissão, eu perturbo eles, assim, ó, vocês têm que ir ver lá o Gordo, lá na metrô, né, eu falei pra eles. E aí, Sandrinho, eu vou ver, eu esperava a hora de tá lá, pô, cara, todo mundo me incentivando, gente brincando, porque eu sou muito, não tem noção do áudio que eu mandei pra eles hoje, entendeu? Falei assim, olha só, vocês têm que ir lá, comentar, vocês têm que me assistir, tem que fazer o Godinho ser conhecido, pô. E será que tem necessidade de te perturbar os caras, cara? Os caras fazem tudo de, meu, não tem o que tu não peça que a gente não faça. Ah, Zé, sei lá, né, cara. Eu acho que pra gente conquistar o nosso espaço, velho, a gente tem que ser um pouco incisivo, né? Eu acho que é assim. Entendi. Sandrinho, deixa eu te trazer uma história que de repente tu não saiba. A Rádio Nova Metrô, ela foi fundada em 2000, o ano era 2016, mais precisamente no dia 15 de fevereiro, onde ela foi feita para o público gaúcho, né, com a extinção da Rádio Metropolitana, depois acabou caindo a Rádio Cidade no ano anterior, né, e o Júnior achou essa necessidade de a gente enaltecer o que é nosso, o pagode gaúcho, que ficou, enfim, né, à mercê, não tinha onde divulgar o seu trampo e tudo mais, e isso rolou até o Ferrugem meter o pé na porta aqui, né, e aí acabou tendo um nível nacional, Rádio Nova Metrô, que tem gente que escuta a gente até fora do Brasil. E por que eu te digo essa história? Porque hoje, cara, tu é um representante do pagode gaúcho, eu sempre gosto de dizer isso. Entretanto, porém, todavia, contudo, essa live vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para tudo, vai até para o Brasino, mano, e é muita gente de fora do Rio Grande do Sul que curte também o trampo do Júnior Belo, posteriormente a Rádio Nova Metrô. Então eu queria que tu trouxesse a história, essa rica história de Sandrinho, antes, até chegar nessa tua parada, mas eu queria que tu contasse um pouco dessa tua história, mano. Como começou? Eu, que nem eu falei para os guris, eu não tenho muita história, mano, na música, assim, entendeu? Eu comecei tarde. Mentira, então temos uma história por aí. Eu sempre olhava esses dois aqui, esses dois aqui são lendas, Jason e Xinho, entendeu? São lendas na música, e eu sempre olhava eles no palco, entendeu? Mostrei eles agora, estou mostrando aqui para o pessoal dar um abraço ali, aqui nessa câmera que vocês estão, ó. Estamos juntos, rapaziada. Aí. Os dois são lendas, os dois são lendas, e eu sempre assisti a eles, e eu sempre quis, tipo assim, viver o que eu estou vivendo hoje, entendeu? E aí, aos poucos, eu fui começando o meu espaço, aí teve um amigo meu, Melão, do Confraria do Melão, me convidou para começar a fazer um samba de roda, lá na Sertório. Isso quando? Vamos pontuar. Que anos era isso? Isso era início de 2014, velho. Para te ver. 2014. Comecei ali em 2014, no Confraria do Melão, e aí quando veio a gravidez da minha segunda filha, foi onde eu parei. Aí eu segurei, dei uma segurada na música, porque até perdi emprego por causa da música. Obviamente, a gente está falando de Rio Grande do Sul, mano. Né? Perdi emprego depois da música, e aí quando veio, entrei numa outra banda. O Fernando Castro me convidou para entrar num grupo criativo. Aí conheci o James, o Vini Barbosa, o Fernando Castro. Aí foi a banda que eu tive mais expressão, tocamos em diversos lugares, na CV, na galeria. Então foi onde eu comecei a ir para o mundo, entendeu? E aí, na verdade, perdi mais o emprego por causa da música. Cara, foi louco, louco. E aí eu desisti. Aí desisti, abandonei. Isso? Já que era, já? Isso aí era 2016 para 2017. Entendi. 2016 para 2017. Aí eu, bah... Ah, mas então chegou a pegar o auge, só pegando uns ganchinhos, chegou a pegar o auge antigamente, onde que tinha muita casa noturna, onde que tipo, dava para vocês escolherem onde tocar, mais ou menos. Dava, dava, sim. Entendi. Com o Criativa principalmente, com o grupo Criativa principalmente. Mas aí eu parei, cara. Parei por causa que eu vi que não estava... Eu pensava que... Pensava não. Não estava me trazendo benefício à música. Eu estava perdendo meus empregos e a música, eu ganhava ali 30, 40 pila na noite. E eu, porra, às vezes só pelo gelo, um X, que nem gelo, né? Para tocar por X, meu. E eu já toquei por X, já toquei por cerveja. E eu via que daí o retorno não estava sendo bom para mim. E eu optei por desistir, né? Largar a música. Aí veio a Males, que veio para o bem. Me separei da minha mulher. Da minha ex-mulher. E aí o Dudu França... Mas não foi por causa do pagode, que o pagode estava te tirando tudo. Te tirou o CLT duas vezes. Aí não. Aí não. Aí o Dudu França... Pô, está de bobeira, Sandrinho. Começou a me levar nos pagodinhos aqui. Uns pagodinhos ali. Ganhei fazendo umas gigzinhas. E aí começou o projeto do DEC. Isso era 2020. 2020? É. Pouquinho antes da pandemia. Pandemia está... Não, a pandemia começou... Ah, na época da pandemia. 2020. Não, a pandemia foi... É 20, então foi 19. Ah, antes ou pouquinho antes da pandemia. Isso, pouquinho antes da pandemia começou o DEC. E o Dudu estava no DEC. E ele começou... Isso lá na Alvorada, lá já. Isso, isso. Mas o Dudu não me botou no DEC até o momento. Ele só me levava para fazer umas gigzinhas. Uns pagodinhos por fora, assim. E aí quem tocava era o Conrado. Na roda de samba do DEC. E aí o DEC saiu lá do Algarve e foi para o Porto Verde. Quando ele migrou para o Porto Verde, o Conrado saiu. E aí o Dudu... Ah, meu. O que vai fazer com nós lá no DEC? Aí, na primeira vez que ele me convidou, eu disse para o Dudu. Não vou ter condições porque a gente tem aniversário da minha irmã. No sábado, no domingo, eu não sei que eu não vou existir. Então eu tenho que entregar um produto legal, né? No outro, em subsequente, ele falou. Vamos fazer lá com nós lá no DEC. E eu aceitei. Aí, quando veio, foi onde eu conheci o Wagner. E aí conheci os guris da roda de samba do DEC. Pô, fiz aquele sambão no primeiro domingo. Aí já me chamaram para o segundo, já me chamaram para o terceiro. Até que o Wagner chegou para mim e falou. E aí, quer fazer parte da roda de samba aí? Deu. Pô, cara. É um privilégio, né? E aí foi onde eu comecei a ter visibilidade. A casa começou a crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí foi aquela explosão que vocês foram lá. Aquela vez lá. Não, cara. Eu acompanhei. Eu vou pegar só um ganchinho nessa tua história, Sandrinho. Porque eu estava como produtor dos artistas daqui da Rádio Novo Metrô. E além da roda de samba, além dos meninos do DEC, né? Terem o seu próprio semanal em Alvorada, eu vi vocês, cara. A primeira vez, assim, a Veras ganha na... Ali na... Meu, como é que é o nome ali do lugarzinho, velho? Na Zona Norte, cara. De Porto Alegre no... Na Love? Na Love. No Love Bar, cara. Porque eu estava com um artista aqui da rádio. Eu não recordo. O cantor Jeff. Só que vocês estavam antes, cara. E eu parei pra ver... Meu, eu simplesmente surtei, cara. Porque, meu, é... É uma energia, cara. É uma energia absurda, cara. É uma energia absurda. É um climão. E eu senti falta disso no momento que eu saí do DEC, né? No momento que eu saí do DEC, eu senti falta disso. Por causa que aquele... Era aquele domingo, aquela quinta. E, cara, era êxtase demais, né? E, que nem eu falo, assim, eu me entregava demais ali. É, era um momento que eu desopilava de tudo que estava acontecendo de fora. Entendeu? Então, cara, foi... Eu senti bastante. Foram quanto tempo, assim, junto com os meninos do DEC? Foi dois anos e meio. Eita! Dois anos e meio. Eita! E uma parada que é... Meu, sabe que você... Eu não gosto de comparar. Jamais eu gosto de comparação. Mas, meu, eu via muito vocês numa parada que quando eu saía com um evento e eu estava como da rádio, uma parada dos meninos do Roda de Samba do Além de Samba. Sabe? A Roda de Samba do Além de Samba. Meu, vocês traziam uma parada que, tipo, fazia um tempão que eu não... Um subassunto, né? Meu, eu não via, sabe? Eu, eu, CPF, não via. E eu não podia curtir muito porque eu estava, né, CNPJ. Então, foi dois anos. E só que, tipo, o que eu via é que vocês não ficavam presos apenas na parada de Alvorada lá no DEC. Exatamente. Mas eles chegavam a girar também, né? Não, nós abrimos o show do Thier, do Suel, do Grupo Presença. Caramba! Sim. Então, nós estávamos com o mercado já expandido. Eles estão com o mercado expandido, né? Graças a Deus o Wagner trabalha muito. Eu sou muito grato ao Wagner, né, velho? Sou muito grato ao Wagner. O Wagner sempre me ajudou. O Dudu, França, o Jorginho, que hoje é violão no Viração. Sempre me ajudaram muito a crescer musicalmente, entendeu? E nós me chamamos Sandrinho. Tu é muito bom, só que tu é burro. Tu não estuda, eles falavam pra mim, né? Eu, porra... É difícil, né, cara? Por causa que é difícil o cara estudar e trabalhar. Querendo ou não... Estudar, trabalhar, família, mano. Exatamente, o sujeito, exatamente. Negra véia. Principalmente. Eu nem quis entrar. Também que foi tu, né, cara? Que eu não quero arranjar a broca. Mas é isso, cara. É isso. É, cara. Então, tipo assim, eu senti muito a saída do Beck, sabe? Senti... E eu cheguei a tentar fazer uma parada, que era o pagode do Exus. Tá, mas vamos pegar um ganchinho. Antes de mais nada, sai mais uma. Que agora eu quero... Meu, eu vou te explorar. A gente vai sair daqui não sei que horas. Até tu não tiver mais sorriso. Eu gosto assim. Vamos com mais uma? Vamos. Sandrinho pra vocês. Alô, pessoal. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Isso aqui é uma joia que nós temos no Rio Grande do Sul. Sei como teve David da Tel. Sandrinho pra vocês. Mais uma. Vamos lá brincar. O que aconteceu quando eu te vi? Me deu uma vontade de gritar Que o amor da minha vida tava ali Numa balada estranha que eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Deu o bote certo pra me enfeitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer Que nunca vai devolver Quando eu te beijei perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Alô, nega, dai Te amo, meu espetáculo E a minha pele arrepiou Ai, que susto E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Eu não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Vamos brincar, gente Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Apareci no meio do pagode Ninguém entendeu nada Camisa do Nirvana Tênis velho E uma calça jeans rasgada Notei O seu olhar Aquele ia de julgamento E foi aí que resolvi Partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revela Já tava perdendo Beijei O beijo foi bom, né Ai, que susto Do seu gordão, né Tá querendo O beijo foi bom, né E quando a gente fez amor Foi diferentão, né Baby, ficou viciada Tá querendo É, pagode do Sandrinhos, é Tá aí, pagode do Sandrinho No estúdio da Rádio Novo Metrô De tanto, cara Eu tava quase, negrão Vou confessar pra ti Tava quase pegando teu nome Colocando sete cruzinhas Largar, cheio de mel Te largar lá na mãe, tá ligado Lá na mãe Ainda no sábado Ainda pra ver se vinha, cara Que honra, cara Que honra Que felicidade Então vou trazendo aqui Então o pessoal que não conhece Sandrinho Pagode do Sandrinho Que nós já vamos chegar Agora, em seguidinha Até eu saber dessa história Mas eu queria conhecer mesmo, cara Acho que não tem quem não fique na tua volta Não sei se tem até inimigo Não deve ter inimigo Não tem como Né, cara Mas a gente quer estar sempre perto de ti, cara E ficar de resenha, tá ligado Meu, não tem como não E saber um pouco dessa tua história É muito interessante Porque a história, cara É que tu acaba Mostrando que nunca é tarde Eu também, cara Exatamente Eu entrei pro mundo da comunicação, mano Eu fui voltar pra uma escola Pra me formar com 28 Saca? E tipo, a história nossa Do Rio Grande do Sul é assim, sabe É sempre Nunca é tarde E é importante trazer então Que o homem começou Tarde Já começou com quantos anos? Cara Pô, 2014 Então eu tinha Trinta Tá, já tava na casa dos trinta Não é Tá entendendo? Indo pro trinta Tá entendendo? Mais ou menos comigo E para por aí E aí começou a rodar O homem perdeu Acabou perdendo dois CLT Coisa que é da vida Foi marca boa, Zé Marca boa Recebia, vi pra caramba Por troca de X Ah, meu Tô bem, cara Meu, eu vou te contar que o seguinte Lá pelo dia 20 e poucos Se me oferecerem Meu, um X E um latão Ah, meu Eu balanço ainda Eu balanço ainda, cara Vou conversar pra ti Eu balanço Aquele X-Bacon Aquele X-Bacon Lanhado na D&S A misericórdia A misericórdia Um abraço, Juninho E é importante fazer essa linha do tempo, então Onde que acabou rodando por alguns grupos Dá pra dizer que a questão artística do Sandrinho Começou com o deck mesmo, de verdade Porque deu essa prospecção Por mais que tinha tocado nessas outras casas Pegou aquele auge de Porto Alegre Mas a questão do amadurecimento do Sandrinho Como artista começou com os decks, então Sim, não Eu fui feito no deck Eu posso dizer Eu sou cria do deck, entendeu? Eu sou cria do deck Pode dizer que hoje o que eu sou O nome que eu criei em Alvorada Na Zona Norte de Porto Alegre Foi através do deck E tu é cria da onde, Sandrinho? Sou da Santa Rosa, velho Santa Rosa Condomínio de Genojaros Que foi onde começou o projeto, cara Que legal, cara Então tá tudo em casa Sim Tá, e aí saiu Saiu do deck E aí Pensei em desistir Que aí vem todo aquele filme De novo na cabeça De novo, de novo, exatamente Aí eu pensei Bom, vou focar no meu trabalho Vou focar no meu trabalho Que as contas não podem parar, né Nunca, mano Nunca O deck me ajudava muito, né Financeiramente E eu pensei Pô, agora É eu por eu, né E aí quando eu vi Eu falei pra minha mulher, né Falei pra ela Olha, viu Pra mim chega Também viu, né Vou Até lá Por que tu vai parar Caramba De dentro de casa, hein Sim A comadre, hein Por que tu vai parar Que geralmente elas falam Graças a Deus, cara Não, por que tu vai parar Não, não para Não para E ela me conheceu no deck, né Que legal, cara É uma pedra no deck E aí ela chegou pra mim E falou Por que tu vai parar Tu não gosta de fazer isso, hein Eu falei Gosto Eu amo, né Então Vai parar por quê Faz o que tu gosta Não deixa que nada te abale Tu tem os teus amigos por ti Tu tem quem goste de ti, Sandro Vai parar por quê E eu comecei a matutrar aquilo ali E troquei uma ideia Com o meu parceiro Bolacho Que é o nosso cavacnista O meu pão de vim Também estava trabalhando hoje E aí ele falou Ô Sandrinho O que que tu tá perdendo Era a cabeça do deck Bora Se tu fizer Eu vou contigo E ele foi o meu zero um Ele foi o meu pontapé inicial Do meu projeto E eu tava falando sério, mano Porque pra mim O ponto chave É a harmonia, né A banda tem que começar com a harmonia Porque se tu tiver batuqueiro Batuqueiro a gente chuta A moita eu saí vinte, cara Mas achar um violonista bom E o cavacnista Tá maluco Maravilhoso, mano É uma briga Quando ele falou pra mim assim Sandrinho Se tu fizer Eu tô contigo Meu porra Aí eu fui com cada um, né Chamando no WhatsApp E aí E aí, Xinho Esse aqui Eu não sei quantos projetos Ele já não abraçou comigo Porque eu falo Xinho, eu tô pensando Tá Eu nem falo pra ele Ele só disse Tô dentro Bora Bora Aí chamei O fofo Sarará Cara, esse aí Esse aí é um dos melhores Ele diz que ele é Tantã Tantã de corte, né Ele não gosta que chamem ele de rebolo Ele me chegou Não fala lá que o fofo é do Tantã Não é O fofo Cara, ele é um dos melhores Tocadores de Tantã Que eu conheço Ele é muito fera E ele tocava comigo No Confraria do Melão Lá em 2014 Caramba, cara Resgate E aí, eu saí Ele também saiu E ele Ele é ranziza pra caramba Eu chamo ele de seu memê O da Praça de Nossa E aí, ele Pô, meu Vamos Eu tô com esse projeto Vai dar certo E tal E ele Bah, ô Cantor Só tu mesmo, né Eu vou tentar Ele falou pra mim Eu vou tentar Deu, beleza Aí, quando vier Fui no No Geis Veio Geis Geis Ah, meu Não, me veio com coisa difícil Deu, Geis Vamos tentar Vamos junto, né, Geis Beleza, Sobrinho Beleza Tô contigo Vamos ver qual é que é E aí, eu tinha conseguido Um outro pandeirista O Renan E o Renan foi Até uns 45 segundos Ele me mandou um áudio Eu falei Bah, não vou Não vou conseguir firmar E o Bahia agora Quer que eu consiga De pandeirista, né, velho Olha o meu Instagram Tem o Walter Você tem o que tu precisar Eu tô aí E o Negão é monstro também Percussionista E o Walter Tá aí, então eu preciso De ti agora E ele, então tá Tô dentro E ele entrou no projeto Tocando pandeira E assim se formou O meu projeto Entendeu Com meus amigos De praticamente De vida Caramba, cara Que legal Resgate E essa E essa E pra mim Essa é a maior essência Que eu falo pra eles Cara Leva meu nome Tem meu nome Leva meu nome Mas nós somos um time Entendeu Aqui é democracia Não é O Sandrinho O que tu acha Não, não é O que vocês acham O que for melhor Pra nós Porque é uma banda Só que leva o nome Do Sandrinho É só isso Entendeu E todo mundo Abraçou a causa Todo mundo tem sua opinião O grupo Nos ensaios Todo mundo Dá o seu pitaco E a gente Vai direcionando Aquilo ali E aí Foi dar esse pontapé inicial Quando? Quando é que começou isso? Porque eu não tava sabendo de nada Fiquei sabendo Quando largaram aqui o flyer Que eu não consigo acompanhar Todo mundo E quando é que foi isso? Quando é que surgiu? Já foram pra rua? O Sandrinho já foi pra rua Com esse projeto? Não, não, não Porque aí eu fiz o meu aniversário Eu tava no DEC ainda Eu faço aniversário em janeiro Eu fiz o meu aniversário Lá na quadra Onde a gente faz a resenha do Genô Eu fiz o meu aniversário em janeiro Uma terça-feira Azar Liguei o modo azar A partir das 10 horas da noite E foi-se embora E os guritudo Vamos fazer um samba Lá na quadra Despretencioso Plena terça-feira Eu fiz uma cancha aberta Onde passam os moradores Chegam do trabalho E nós fazemos o samba A partir das 10 horas Com churrasco rolando E aí a minha mina Isso aí A gente pode fazer Uma vez no mês E aí os negros da comunidade Eu só digo Vamos, vamos, vamos Que dá pra fazer Dá pra fazer Então tá Veio fevereiro Aí carnaval a gente não fez Veio março Vamos fazer mais uma Chamei os guris da comunidade Só que seguinte Vai vir mais gente A gente precisa de banheiro Fizemos uma vaquinha E era resenha É resenha do Genô Que a gente faz lá Fizemos em março Chamei os guris Aí bora Só que seguinte Eu não vou conseguir pagar ninguém Não tenho fins lucrativos Bora A partir da segunda Eu vi Opa Até que dá pra empatar Se botar uma coisinha ali na frente Dá pra empatar Pensei aqui Da Gol E aí montei o grupo Que legal E aí os guris começaram Meu, vamos Vamos, vamos, vamos E aí todo mundo abraçou a causa E começou no nosso projeto comunitário Entendeu? Que a gente faz uma vez no mês Meu, que louco essa história Velho Porque tipo Eu tenho Eu vou confessar pra ti É resenha O Junior Bel já foi embora Então dá pra falar até palavrão E só tá nós aqui Não tem ninguém vendo E eu tenho uma parada Cara, que eu também Eu sou querido de comunidade Sou ali da Cruzeiro Eu sou amigo de infância Do Gustavo Martins Pra te entender Não sei se você já foi na casa Do Gustavo Martins ali na Cruzeiro E eu tenho uma parada Cara, muito Muito de sentimento Cara, de sensação Porque eu sou da Macumba Saca? E, meu Por que que eu quero te dizer isso? Porque eu sou velho também, mano Já tenho 41 anos Já sou vô E por mais que eu saiba E aí Obviamente tu sabe disso Que a gente é jovem há mais tempo Obviamente que tem os parceiros, cara Que ao longo da vida vem Exatamente Sabe? São irmãos A vida vai te entregando Vai te entregando E são pessoas que a gente Tanto bem quer, cara Ainda mais que um familiar nosso Não sei se tu vai pegar depois No fim da linha que eu vou te dizer E eu tenho muitos, cara Tem muita gente Que acabou se aproximando de mim Depois que eu virei locutor de rádio Mas A gente tá Dentro da nossa casa Com aqueles irmãos, cara Lá de trás, meu Que comeu o grama contigo Lá de trás Que tu nem pensava O que que tu ia fazer Eu acho que é essa a sensação Que tu deve estar agora De querer Porque eu fazendo o trabalho de pati Eu vejo isso Não desmerecendo Obviamente Amo os guris do deck Amo todo mundo Que passou pra tua carreira Mas eu tenho Eu te digo por mim, cara De tipo Eu sou extremamente realizado Quando eu tô com meus parceiros Que a gente tem mais de 35 anos Eu tenho 41 Quando eu tô com meus parceiros Cara, que me conhecem Desde os meus 5 Gustavo Eu vou dizer outro O Edilson O Edilson Que toca viola pra Deus Sim, sim, sim Edilson me conhece Desde os 5 anos de idade Edilson de Paula A gente estudou junto Desde os 5 anos a gente conhece Meu, é uma felicidade absurda A gente pode não se ver A gente fica 5, 10 anos Mas quando a gente vê é uma alegria E eu acho que é isso que tu tá querendo Nesse momento Que tipo Não tem como o cara não querer Quando tu tem os teus aliados Na tua volta Que tão lá atrás Não desmerecendo de agora Mas os que estavam contigo Lá atrás Zé, tipo assim Como a gente faz uma vez no mês A proporção tá se tornando cada vez maior e melhor A última agora, de junho Nós fizemos em benefício Nós fizemos pra coletar produtos de limpeza Que a água tinha abaixado Então a gente fez Eu falei assim Ó, vamos fazer essa aí A gente praticamente fez ela No estralar de dedos Eu e a minha mulher Eu vou fazer Porque a gente precisa arrecadar Tem muita gente arrecadando roupa Comida Mas ninguém tá pensando Quando a água abaixar Então vamos pensar nisso aí Vamos fazer só produto de limpeza Zé, tu não tem noção O que foi? Foi, eu acho que Na base de 250 Há 300 pessoas naquela quadra Que legal, cara Sabe? E aí no outro dia Que nem Tem um grupo dos veteranos Lá do Genor, né? E eles me chamaram assim Sandrinho O que tu tá fazendo pela comunidade, mano? É ímpar E é muito fera de ver E eu falei pra eles Cara, isso que eu tô fazendo É porque eu vi vocês fazendo As festas lá atrás, velho Quando eu era moleque De 14, 15 anos Vocês faziam os bailes de vocês Que na época eles eram do baile E tinha um galpão Eles faziam uma festa Lá no Genor No meio dos prédios E eu pensava Cara, eu queria estar lá Eu queria ser eu E hoje Eu tô conseguindo Tu tá representando A comunidade Sabe? Proporcionar aquilo Pra comunidade Chega o domingo Da resenha lá do Genor Os próprios moradores Tá aí, Sandrinho Que legal, cara Sabe? Então, que nem Os dois primeiros, cara O primeiro Eu tirei tudo do meu bolso Rá, som Mesas A partir de segunda Eu falei assim Curiosada Eu não vou conseguir Porque tá todo mundo Todo mundo começou a ajudar Ô Sandrinho Eu dou aqui Dou ali E aí veio pessoas de fora, mano Começar a me ajudar Sandrinho Me bota no grupo Que eu vou te ajudar Sandrinho Eu não tenho como te ajudar Com dinheiro Mas eu vou te dar Um refletor Sandrinho Sabe? E aí começou a vir as ajudas E hoje, graças a Deus Que nem eu digo É sem fins lucrativos E todo mundo apoia Tudo o que acontece lá É a própria comunidade Ou os meus amigos Que se aproximaram de mim E gostaram Não só do meu trabalho Mas da minha áurea também Que nem eu digo Luz atrai Atrai luz Entendeu, Zé? Então pra mim Isso é gratificante E hoje, que nem eu digo Tem os guris Né? Geis, Oxinho Walter E Bolacha Mas o fofo Sarará Pra mim Ele é ímpar Porque nós somos De infância Nós crescemos Nós nascemos Feijão na mesma ponte Nós nascemos no Genor E eu falo pra ele Cara Se a coisa acontecer Por favor, não sai Porque eu quero viver isso contigo Que legal Eu quero estar contigo Se a gente chegar a estourar Se a gente conseguir Chegar onde a gente deve chegar Entendeu? E aí agora dia 7 Nós já temos a próxima agendada Mentira, já tem já Sim Eu ia até Eu ia até perturbar o Júnior, né? O Júnior Pô, dá uma moral lá Pra divulgação Porque aí já tem a resenha A próxima resenha do Genor É dia 7 de julho agora Passar o quinto dia último Todo mundo conseguir levar O seu cooler Se quiser levar o seu latão Pra fazer sua carne E a partir das 4 horas O bicho pega lá Na Arena Genor Entendeu? Então pra mim Isso é gratificante Ver as pessoas da comunidade Respeitando o meu trampo E fortalecendo Que é o mais importante Sabe, Zé? Fortalecer O que o cara Tá fazendo por eles Entendeu? Cara, não E tu tá servindo Tu é o nego Tu acaba sendo Um exemplo, cara Saca? Pra quem tá chegando Sabe? Isso, meu É tão Meu, ele é tão pesado Tu já tomou Noção disso Do peso Que tá nas tuas paletas Já, Negrão? Com relação a isso, cara Ou sai na urina Tu nem percebe Saiu na paella natural É que Como o cara Tem o dia a dia Do trampo O cara Eu corro atrás Que nem Nós não temos produtor Como é um projeto novo E eu sou conhecido Só pelo deck Muitas casas Não se abrem Pra nós Eu perturbo o fulano Digo perturbo Porque eu chamo mesmo Cara E como a gente não tem produtor Eu não tenho tanta visibilidade É difícil Da gente conseguir E aí É trabalho É correr atrás de shows Né? De lugares Pra nós tocar Entendeu? E aí Cara Eu acabo não Quando vê Tá em cima do Do evento E eu Caramba Já tem que alugar o som Já tem que pegar as mesas Já tem que ver Porra, mano Sabe? E é muito fácil Chegar assim Chegar lá no domingo Lá no dia 7 Ah, ó Sandrinho Mas ninguém sabe A correria que foi É uma correria absurda Pra conseguir aquilo tudo lá Sabe? O nego chegar com o seu cooler É muito fácil, né Zé? Mas a gente vai falar Sobre mais esse evento Do dia 7 Mas eu E a pergunta que eu te faço É a seguinte O que que tu tem ideia? Porque, meu Uma coisa, Sandrinho É... Tipo, tu tá numa roda de samba, né? Vários parceiros Onde tu tem Obviamente Que te preocupar Só com a roupa Sabe? Que roupa eu vou botar Vou botar um puro voodoo Vou botar esse aqui Vou botar aqui Qual tênis que eu vou botar E o que que eu vou beber hoje E aí vai lá E dá uma acalmada Na negavé Bah, acho que hoje Eu vou me atrasar um pouquinho mais Outra coisa É tu estar de frente Num projeto Quando a gente Quando eu falo isso Eu já acho E eu sempre falo isso, cara Quando é um projeto De um cara solo Né? Quando é um grupo, né? Por mais que tu Fale que O Sandrinho Não é só o Sandrinho Né? Tem os teus irmãos Junto contigo Mas não deixa de ser Um projeto próprio Né? Onde que tu descabeça E a gente tá falando Do Rio Grande do Sul Onde a gente sabe A realidade financeira Nossa E cara Conta pra mim O que que tu tá Querendo trazer Com o Sandrinho Com esse projeto Como é que vai ser Esse projeto do Sandrinho Me vende ele Cara Então O nosso projeto É levar O samba da comunidade Pra rua Que nem Eu vi vocês comentando Como é que começou O pagode do Adame Como é que começou Menos e a mais Como é que começou De propósito Como é que estourou Tiê Como é que estourou Tiago Soares Com o samba solto Com o samba pro povo Que nem eu digo assim Eu falo pra minha mulher Ou pra alguns Quando tu tá Vai sair pra noite Tu tá te arrumando Tu não quer ficar mexendo Toda hora no YouTube Pra trocar Tu vai lá Botar roda de samba Do fulano Roda de samba do Beltrano E eu quero começar a rolar Na casa das pessoas No churrasco Nas pessoas tomando banho Com o som bem alto Com as pessoas se arrumando E botando ali O pagode do sangrinho No meio da comunidade No meio E aquele samba solto E com aquelas músicas Que nem a gente diz assim Nostalgia A gente ama nostalgia Anos 90 Anos 2000 Ali 2000 2010 Que foi o ápice De Manara Feelings Não sei no Vivi Porque eu sou muito novinho Mas eu fiquei sabendo Só pra descontrolei Manara Feelings Nem sei Tear Barflutuante Que nós curtia demais Sabe cara E aí O nosso repertório Se baseia muito nisso Que legal Tá ligado velho Que legal As pessoas chegarem No nosso som E não ouvir só as coisas novas Que tão rolando Sabe Ferrugem Não Ouviu aquele Mente solta Ouviu aquele Azul limão Ouviu Na pegada Que vai vir né gente Daqui a pouco Sabe Então as pessoas Essa música Essa música aí Eu tava com a fulana Essa música aí Me lembra o Beltrano Tu entendeu Zé Eu namorava o cara lá Em 2007 Quando deu essa música Eu era estourada Sabe Então O nosso pensamento É esse O nosso planejamento É esse Levar a nostalgia Também Com a novidade Fazer o mesclado Do velho Com o novo Qual é a faixa etária Do Do Pessoal que tá junto contigo Pô Acho que o mais novo É o É o bolacho Meu irmão É o bolacho Ah não Então dá Não Dá pra brincar Bastante Não Dá pra brincar É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Acima dos 35 Ah não Não Dá pra brincar De boa O mais novo É o Maloc Que ele é monstro Mas ele não Chegou a pegar Essa parada Do Tear Films Isso aí Ele não pegou Mas de resto E uma pergunta Sandrinho Que eu tenho pra fazer Tu tá pensando em Agora Tipo Vim com uma autoral O que que vem na tua cabeça Obviamente que a gente sabe Que é um passo após o outro Até porque a gente Tá falando novamente Do Rio Grande do Sul Onde tu já conseguiu montar ali O pessoal pra estar junto contigo Já é satisfatório Onde que tu consegue pegar Harmonia e tudo mais Fazer um evento Dentro da comunidade Cara Eu posso dizer pra ti Que é um sucesso Mas eu sempre sei Que o artista Ele quer O que que Tá pensando já A médio Quase longo prazo Essa aí Uma música autoral De vocês É fazer um Daqui a pouco Um audiovisual Da Roda de Samba O que que tu tá pensando Já mais ali pra frente Sim cara É aquele lance Tudo é investimento Sim Né Então o nosso desejo É o nosso audiovisual Lá na nossa casa Entendeu O meu planejamento Que nem falei Até um spoiler Né Faziam meus 40 anos O nosso audiovisual Que é lá em janeiro Entendeu Então nós estamos trabalhando Eu acho que esse Vai ser a nossa Maior realização E dentro desse audiovisual Também já botar A nossa música Eu tenho uma música Que um amigo meu Me deu Há um maior tempão Quando eu era do Criativa Eu saí do Criativa E pensei Fazia Sandro Torres E tal Ele me deu essa música Né A música É o nome da música Ele nunca me deu O nome da música Na real Ele nunca me deu O nome da música Se eu quiser Eu posso botar O nome da música Mas a música É muito linda Né E ele me deu a música E eu falei Para o Crião Isso aí vai entrar lá Ah mas como Não sei Vamos dar um jeito E ela Vai estar dentro Do repertório Do nosso audiovisual Vai estar mesclado E quando vem A gente vai dizer Música nossa E vamos botar No peito da comunidade E a gente já faz isso Nos nossos pagodes Nossa música E eu peço o Tom E vem no Dó Maior E aí a gente vai E ela é fácil Né cara Ela é fácil Ela é muito fácil De pegar Então tem muita gente ligada Tem um amigo meu Que falou O Nego Som Falou Canta tua música lá Sandro E ele deu Calma Som Calma Calma Segurada Calma que a gente Está estudando ela ainda Né Ele Não Tem que botar a tua lá Até Abraço o Nego Som Que ele ajuda muito Também Nos nossos eventos lá Chega junto Nos apoia Então E passo a passo Se Deus quiser Lá em janeiro Está tudo pronto A gente Sentar ali a mão Na nossa casa Agora A gente radializa Vou perguntando Porque eu sou curioso Tá mas então Quando tu diz Que vai pegando Um pouquinho daqui Então tu não está O Sandrinho Não está simplesmente Voltado só Para esse projeto ali Então tu está Conseguindo Trabalho Por mais que a gente Saiba Como é que é O nosso mercado Mas está conseguindo Colocar o bloco Na rua Sim cara Graças a Deus Que nem eu disse Graças a Deus Ao meu trampo No deck Ao meu trabalho No deck Muita gente Me conheceu ali Muita gente Gosta do meu trabalho Então os negros Muita gente se surpreendeu Quando saiu do deck Não me via lá Na roda de samba Lá e Pô Sandrinho E isso também Me incentivou Tem que fazer o teu Porque tu é bom Cara E aí eu Quando veio Comecei a Ei tu com o meu Na rua Tu com o meu bloco E nada melhor Do que a rede social A rede social Para mostrar Que o trampo Está rolando As coisas estão acontecendo Os caras vão vendo Pô Então tem chamadas Graças a Deus Que coisa boa Agora tem Sábado retrasado Nós tocamos No projeto Do Samba do Anão Maldito O Biano Nosso parceiro Anão Maldito Lá na Alvorada Nosso parceiro Foi sucesso Foi sucesso Cara Foi sucesso E os gurimeiros Vocês vão estar na próxima Que legal Entendeu Então aos poucos E amanhã tem de novo Amanhã estão lá de novo No Anão Maldito Na verdade Esse projeto Enquanto ele não crescer Vocês vão estar lá Certo Já é Ele é jogando No XO Ele é monstro Então esse projeto Veio através Desse mês Que nós passamos Que legal Cara Isso mesmo Eles fizeram um trabalho Não tem noção O trabalho que eles fizeram lá Sandrinho e banda Primeira atração Sandrinho e banda Que legal Exatamente E sabe Quando eles botaram A enquete Quem vocês querem Bausnegro Sandrinho 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 Porque o que acontece O Samba da Comunidade Vai lá Vai todo mundo Vai todo mundo De tudo que é canto E aí Quando eu dou um intervalo Quando eu chamo os caras Para cantar É a hora que eu saio Aí eu vou na nega véia Eu disse Amor Já volto E ela Onde é que tu vai? Tem que dar um abraço Nas pessoas aí Né cara Os negros Estão indo por causa do pagode É Mas não demora E aí eu já demoro Uns 20 minutos Ela já pensa Sumiu Mas não Eu vou lá E cumprimento Tendo que cumprimentar A grande maioria Das pessoas que vai Para agradecer A presença Entendeu? E isso Acho que é um ponto X Também né Zé? E tu vê cara Meu Isso não dói Saca? É uma coisa que não dói E parece que tu tá falando Que tu tá fazendo Uma coisa absurda Que era pra ser Uma coisa natural Cara Tá ligado? Mandar um beijo Pessoal aqui São 16 horas e 53 minutos Eu vou tentar Tá? Eu vou tentar aqui Mandar um abraço Pra todo mundo aqui Tem o Marcondes aqui O Café é diferente Meu o que tem de resenha Aqui cara Meu o que tem de resenha Tem o Alexandre aqui também Sandrinho tocava na garagem Do meu apartamento Eu não aguentava É Eu acho que é irmão do Fobre É o Alexander Machado Cara Tem a Ane Pereira Tem o Vitor Tem o senhor Ravanel Que voa Sandrinho Todo sucesso do mundo Gabriel aqui Vamos Parabéns meu irmão Gabriel Santana Tá aí O castigo O apelido dele é castigo Melhor Santana O Lincoln Love Zé Pede pra ele cantar Amor de Carnaval Autoria dele É essa? Não Essa aí é outra Já é outra Então tem um monte Tem um monte O Fabrício Aqui Esse prêmio Ele que tem várias músicas Daí gravadas Num projeto solo Que ele mesmo Tem um projeto solo gravado Tá gravado isso? Não Eu tenho no Youtube Minhas músicas Sério? Sim E tu ativou Tu ativou essa rede Novamente agora Sim Ah então Já vamos falar sobre isso aí Nego Xinho Tá aqui também Tem a Lawane Tem Mano Que maluquice Cara Muita gente O Catico Meu parece que eu tô com uma atração nacional aqui E tu sabe que Meu Eu vou confessar pra vocês Que eu não vou conseguir ler outras mensagens E é uma parada que eu sempre digo Sandrinho Residente Nego Velho Né cara Sabe o que que eu vejo cara No Rio Grande do Sul Mano Os caras pagam Oitocentos Novecentos Mil Dois Três Quatro Cinco K Pra ir na festa Dos caras que a gente explode Sabe que os caras vêm aqui pro Rio Grande do Sul E nada contra Eu não acho errado Né Nem vou tá citando o nome dos caras Que vieram pra cá e explodiram E os negros pagam Mas agora pra ir incentivar O que é nosso cara Sabe pra ter esse brilho aqui que eu tenho Quando eu entrevisto Quem é nosso Não que eu não Mas é nossa é meu Eu tenho que te enaltecer E tipo Porra mano No Rio Grande do Sul ele é estranho Eu sempre costumo dizer isso Que eu sempre falo que Tudo que é ligado ao movimento preto No Rio Grande do Sul ele é mentiroso Seja carnaval Futebol Religião Política Enfim Porque é tipo aquele samba Que não deve tá no teu Tu nem deve ter conhecido Que eu sou um pouquinho mais velho que tu Que é o Farinha pouca Meu pirão primeiro Que é primeiro eu Depois eu Depois eu Depois meu umbigo E se der depois o Sandrinho Sabe E eu ver isso aqui Cara Isso aqui foi um tapa na minha cara hoje Sabe Porque tipo Eu queria que Mais gente fizesse isso Sabe Que as pessoas Realmente Abraçassem a causa Que é nossa Cara Eu tenho que fazer um agradecimento Em relação a abraçar o meu projeto Aos irmãos Félix Mentira Que tu já E já passou Os irmãos Félix Estão com um samba Violento lá O Cássio Félix Reduto do samba Meu Se eu for Se eu for pra lá Eu não perco só meu CPF Mas eu perco meu CEP Porque só pelos vídeos que eu vejo Não dá vontade de voltar pra casa O Cássio Que ele teve a ideia da casa Ao Renan E ao Ben Urzio Cara Tipo assim Que nem hoje Eu brinco com eles Semana passada Nós estivemos lá Sábado passado Nós tocamos lá Que legal Cara E tipo assim Isso Tava o Emerson Lunes Nossa senhora Pensa a casa Porta fechada E aí cara Eu falei pra eles assim No microfone Eu agradeci eles Porque eu falei assim Lembra quando vocês começaram Lá no quintal Do pai de vocês E vocês falavam Chega mais Sandrinho Canta tuas duas aí Que era só sambão Tá ligado E eu chegava Com meu pagodinho Meloso Tem até o Zeca que fala Sandrinho cantando as melosas Sabe Eu cantava o meu pagodinho E eles sempre Aí quando eles migraram Pro samba do cooler Que era na Imperatriz E sempre me deram espaço Sabe Brincavam Mexiam comigo Mas sempre me fortaleciam Bem Diz a tuas duas aí E hoje Quando o Cassius abriu O Reduto Ele falou assim Sandrinho Monta a tua parada E tu vai tocar aqui Aqui vai ser uma das tuas casas Sabe E aí Eu montando o meu time Ele sempre me impressionando E aí Montou teu time E mesmo assim Eu me botava na roda de samba dele Sandrinho Tô precisando de um recorde Uma voz hoje Pra cantar uns pagodinhos comigo Vem Aí os guris dos Félix Fizeram um projeto também No meio da semana E eles me chamavam sempre Sempre me fortalecendo E aí quando veio semana passada Ele falou E aí Teu time tá pronto Meu time tá pronto Então tá Te quero aqui pra abrir E se for bom Eu vou te botar num outro horário No horário da explosão E aí Graças a Deus A gente fez um bom trabalho Que nem eu digo Entregamos um trabalho com excelência E ele falou A próxima Eu vou te botar No último horário Pra vocês fechar a casa E explodir Então cara Eu sou muito agradecido Aos irmãos Félix Entendeu Ao Cassius Ao Renan Ao Benhor Ao tio Jú Ao tio Girba Entendeu Eu só tenho a agradecer Quero mandar um abraço também Porque eu esqueci de citar O Saúl Saúl Meu parceiro lá do Ferrari Que eu comecei Antes de todas as bandas Eu comecei com ele O Pegô Geral Lá do Ferrari Nós começamos aí E eu e o Biscoito Fomos pra lá Biscoito Você conhece o Biscoito? Sim Aí fomos lá pro Ferrari E aí Eu toquei em diversas casas Com aquela banda lá Isso aí Isso era 2008 Eu não tô sabendo É que eu tô apavorado Porque eu tô É só as coisas do meu tempinho Eu fui lá pra trás Agora né Que legal E o Saúl Eu falei Ele mandou assim Isso não lembrava Não pegou geral Eu vou te matar Falei não Eu só não vou lembrar Porque isso aí foi uma história boa também Ah é que tu veio com uma parte de corte Agora tu foi lá Na profundeza do baú Aí tu quer me enlouquecer Bom gente E outra coisa Agora que o pessoal que tá aqui Já sabe que tem que seguir Como é que faz Como é que acha Esse teu acervo Juntamente com os teus trabalhos Como é que tá as redes sociais do Sandrinho Agora Artista Porque antes eu só trabalhava Com a minha particular né Sim Eu tinha feito uma rede Quando a gente montou O pagode do Aixusto Que é o meu bordão né Sim E aí eu tinha montado O pagode do Aixusto E aí quando veio A gente não conseguiu Fazer virar Foi difícil A gente Deu um passo atrás E eu trabalhava muito Com a minha rede Divulgação do meu trabalho Na minha rede Né Particular E aí quando a gente montou Esse projeto e eu vi Que era Que deu verdade Eu migrei Do Aixusto Pro pagode do Sandrinho E aí hoje pra encontrar É arroba pagode do Sandrinho Só isso Só isso Mentira Arroba pagode Vai tá lá o meu latão lá De uma camisa vermelha Cabeção lindo Com sorrisão Vai tá lá Pagode Sandrinho Sigam lá já Gente Faça um favor para os senhores Arroba pagode do Sandrinho Isso no Instagram E isso ajuda E pouca gente sabe disso Até porque as pessoas Gostam de consumir o Sandrinho Curtir um samba Que o Sandrinho faz Mas isso ajuda Principalmente Pra poder fazer a venda Pra outras casas Isso é impressionante Que eu vou dizer pra vocês Mas é verdade Até o engajamento Que o pessoal tem O engajamento Que o pessoal tem Nas redes sociais Quantos seguidores Como é que tá Até isso É necessário hoje em dia Pros artistas Enquanto mais seguidores Mais engajamento Tiver nas redes sociais Mais fácil Fica a vida do artista Pra ele se preocupar Apenas em cantar E falar nisso também E no Youtube Como é que tá? No Youtube Tá o meu nome lá Sandrinho Torres E aí tá toda a discografia lá Tá lá minhas mentiras Cara, eu vou ter que ser obrigado A dar uma olhada E aí lá o que? É só roda de samba? Como é que tá lá? O que tem lá no Youtube? É eu Eu tenho três vídeos Eu e o Biscoito Na casa dele Que é uma música Que nós fizemos Pros nossos filhos Isso aí era 2012, 13 Nós fizemos lá Tem o Amor de Carnaval Tem o Também posso fazer Que eu adoro Essa letra aí Também posso fazer Que é um fato benérico Todas minhas músicas São um fato benérico, né? Eita Tudo realmente aconteceu E tá lá E aí quando eu fui largando Alguns vídeos meus Do deck Algumas coisinhas eu tinha Que legal E hoje Que nem Nós queremos Pegar Ter uma boa filmagem Pra eu começar A trabalhar lá também Entendeu? A gente não tem um produto Ainda com qualidade Que nem todo mundo diz Sandrinho Tu precisa de um produto Pra conseguir te vender Entendeu? Com uma qualidade boa Lamentavelmente Lamentavelmente Vocês são escravos Das redes sociais Exatamente E aí que nem Eu sempre falo Infelizmente Isso tudo é Investimento Isso tudo é Que no momento A gente tá focando No quê? No nosso trampo Principalmente Na nossa vertente Entendeu? Que é lá na resenha Do Janor Então a gente foca Bastante lá E eu foco bastante Em conseguir casas Pra nós tocar Lugares pra nós tocar Graças a Deus Tem bastante evento particular Porque os particulares Eles conhecem o meu trampo Então é aniversário Formatura Casamento Como eles conhecem O nosso trampo Porra Mas as casas Eles querem ver Seguidores no Instagram Lamentavelmente Eles querem ver Teu Instagram Bombando Com vídeos De alta resolução A tua música Pode ser boa Mas se a resolução Do teu vídeo No Instagram Não tiver boa Eles vão dizer Olha a câmera O cara gravou TechPix Isso, aquilo Eles botam defeito Na tua gravação De vídeo E então a gente Que nem eu falo Estamos gatinhando Estamos gatinhando Pra começar A evoluir Com a nossa rede social Demais E é muito simples Também pro pessoal Ajudar Mas antes de mais nada Tu trouxe o pessoal Mas esse pessoal Eu acho que eles estão Muito Estão muito acomodados Eles estão muito acomodados Ali, Sandro Ele vai me desculpar Os caras estão até Vendo o Brasino Vamos Vamos fazer esses caras Trabalharem um pouquinho Vamos Jason Não quer pegar o cavalo Pra fazer essa? Vamos de violão Essa aqui é Nostalgia pura E o meu parceiro O Chinho Ele canta algumas Músicas no show Também comigo Tem E essa nós vamos dividir Unidade na pegada Eu quero Você perto de mim Mas entenda Que a gente Não pode mudar Discreto É o lance Entre a gente Não pense em sair Por aí Pra contar Não adianta Vim justificar Não é hora De querer cobrar Se a gente Combinou Seria assim Não é obrigação Ter que assumir Não E eu achando Que está tudo bem O nosso amor Que é sempre Nota 100 Agora vem você Me dar sermão Querendo discutir A relação Se quer ficar comigo Tem que ser assim Se quer ficar comigo Tem que entender Pra gente se encontrar Que assim é mais gostoso Que assim é mais gostoso Se quer ficar comigo Tem que ser assim Ai que susto Tem que entender Pra gente se encontrar Tem que se esconder Assim é mais gostoso Eu quero Tá aí Mano 17 horas e 4 minutos Eu tenho pavor de terminar Mas eu não quero terminar Antes de mais nada Pedindo Inclusive pra gente falar Um pouquinho mais Que eu tava com problema Eu acho que tava Tava só meu corpo aqui Dia 7 tem o que mesmo? Dia 7 Primeiro Antes passa a agenda Onde é que vocês vão estar Esse final de semana? Onde é que eu encontro vocês? Esse final de semana Nós não temos nada Só eu que vou Vou fazer uma nostalgia Lá com o deck lá A roda de samba do deck Que legal cara Que legal O Wagner me chamou né Que legal cara Trouxe praticamente Todos os integrantes Que fizeram parte Da roda de samba do deck Aí vai ter uma nostalgia Que legal No cooler lá Esse domingo E eu vou estar fazendo parte Da roda de samba do deck Né Nesse evento Especial né Uma parada diferente Esse domingo lá Tá então Vamos quebrar aqui Acho que todo mundo quer saber Não teve dedo no olho O soco na cara Nada Foi de boa assim Não Foram os ciclos que se encerraram Não Nos desentendemos aí Wagner Não Mas aí é questão de ciclos Exatamente Mas não teve dedo no olho Não Macumba Tanto que Não foram lá Pegaram e meteram Macumba na cruzinhada Nada Nós fizemos um projeto juntos Lá na Alvorada Lá no Chalebar Fizemos o pagode de Sandrinho Com o deck Que loucura Com o deck frentes Que é a marca do deck Mas não se pegaram no soco então Hoje eu e o Wagner A gente é parceiro pra caramba Nada mudou Foi aquele Foi Vamos trazer Eles estão querendo O pessoal tá querendo saber Foi aquele momento lá Sandrinho Obrigado Deu no beleza Meu E tipo A vida é cíclica Sabe Exatamente São ciclos Exatamente Ciclos Então esse final de semana Estão lá Mas então vamos Vamos pra cereja do bolo Vamos lá Dia 7 de julho Como é que faz Dia 7 de julho Vamos tá fazendo Mais uma vez A nossa Porque o lance é O nome é Resenha do Genor Com o pagode do Sandrinho Né Então E a resenha do Genor Já tem quanto tempo? Tem mais de 30, 40 anos Então essa resenha Não O Genor É onde eu moro É o condomínio residencial Ah tá Resenha desse condomínio Isso E ninguém paga condomínio A frase dele é isso aí Na Genor Ninguém paga condomínio Tá E aí cara Eu não Nós tinha que dar um nome Pro nosso Pro nosso evento Entendeu Não só o pagode do Sandrinho Entendi Entendi Peguei a visão E aí vamos fazer o que? Vamos fazer a resenha do Genor Porque a gente faz A nossa carne A gente vai fazer O nosso pagode Todo mundo vai se encontrar Fazer Levar o seu cooler Então é a nossa resenha Dá pra levar o seu Tá E aí me explica Que horas começa essa parada No dia 7? Cara A gente sempre começa a assar uma carne Lá por umas 2 horas 3 horas da tarde Tá E é um ambiente aberto É numa quadra de futebol Cara É uma quadra aberta Tanto que Seguinte Quem trabalha Passa no meio do samba Que demais Não tem como fechar Entendeu Que legal Porque Tipo assim Pra pegar o ônibus Ou pra descer o ônibus E chegar no seu prédio Tem que passar pela quadra Que legal Então tipo assim As vezes já chega no trabalho É uma quadra aberta É uma quadra aberta Então não é nem essas quadras fechadas ali Não É quadra aberta Não Não entendi Agora entendi Porque o condomínio é aberto Entendi É atrás do sambódromo Tá por isso que tem que ter O pessoal levar seu cura Que não tem nenhum Exatamente Não tem Por isso O lance não era De não cobrar Não é A gente não Não tem por que cobrar Mas também Vou fechar por que Isso ali E aí quando vem ali Já tem a Vila Dique Já tem a Páscoa Já tem o Parque dos Maia Já tem Cara É N comunidades Que tem na volta Pô E é só chegar e se divertir Que legal cara Só chegar e se divertir E aí começa as 14 Começa as 14 Essas coisinhas né Os seus lixos Que nem a gente diz né Seu lixinho É o seu lixinho Aí as 16 A gente já começa a montagem do som E o samba começa sempre A partir das 18 Das 18 às 10 Pra não dar o tumulto Sim Do silêncio né Aí a gente vai ali Porque é condomínio Vocês pão condomínio Obviamente a gente tem né E as vezes que nem Agora no último que teve O DJ Karate Se propôs a fazer um somzinho No intervalo Que a gente faz no intervalo Aí os DJ Sempre tem o DJ Que fala Vou fazer Vou abraçar essa causa contigo Entendeu Vai ali fazer um som também Gratuitamente Porque que nem a gente diz Não tem benefício algum Eu não ganho dinheiro Nenhum dos guris ganha dinheiro A gente tá literalmente ali Pra tomar a nossa serva Os negros Quem quer tocar Toca Quem quer cantar Canta Também não Sem baderna né Mas a gente tá ali Pra alegrar O nosso povo Entendeu Pra quem tá Aquele domingo Teve aquele domingo Aquela semana pesada Ainda bem que tem a resenha Esse final de semana Vai ali Pega sua cadeirinha Seu filho brincando Correndo Porque as vezes Nós estamos tocando As crianças estão jogando bola Que legal Não como entendeu Então essa é a essência Então dia 7 É isso aí A partir das 14 horas Vamos tá lá Quem quiser chegar Com seu latão Que a gente não tem nada Tem que levar tudo Levar seu latão Seu carvão Seu espeto Sua carne Pega o seu cantinho Faz E depois O couro Que demais Cara E meu E me diz uma coisa também Antes da gente terminar Cedrinho E o pessoal Que obviamente Que a gente sabe Já tem já o barbeiro Já que cuida de ti Já tem os caras Que cuidam da roupa Dos guris Como é que faz Essas parcerias Como é que tá Como é que tá acontecendo Essas parcerias Com essa nova Sua nova fase agora Do Sandrinho Cara De momento Temos um parceiro Eu tenho um parceiro Que é o Matheus Da Empória dos Bunets Todos os Bunets Que eu uso Todos Todos Inclusive Matheus Ele É com ele Entendeu Meu cabelo É eu Meus corpos Porque é zero cal Ah não Tá tudo Não Não Tu vem na gang Do Junior Belo Tá ligado Tá entendi É zero cal Então A gente ainda não tem Tem o Paré O meu parceiro Paré Que tocava comigo No deck Ele tem a loja De roupa dele Tem a marca dele E eu falei Ô Paré Quando a gente estourar É tudo Sabe disso Não Os guris estão na rádio Do Novo Metrô Estão lá na terra Do Juninho Lá do Junior Belo Paré Começa a enxergar Pensa com carinho Pensa com carinho Olha aí Tamo on Diz aí O Impório dos Bunets É meu irmãozão Matheus Tá tamo on Te amo irmão Parabéns pelo filho Não eu vou até falar Então o Impório dos Bunets Os Bunets Aqueles Bunets Diferenciados Meu Ele é Desculpa Mas ele é pica Ele é pica Na venda Ele faz E quem chamar ele Quem chamar Matheus Ou o Impório dos Bunets E falar Eu vi na live do Sandrinho Vai ganhar desconto Olha aí Chama ele E fala assim Eu vi o Sandrinho falar Na live Lá da Nova Metrô Vai ganhar desconto E ele faz o meu boné Minha Vida também Pra quem paga 79 pensões alimentistas Já é voa Aquela coisa toda Ele dá desconto total Só falar que é parceiro do Sandrinho Entendi Aí o pessoal que quer vir junto contigo Nessa vibe aí De parceria Como é que faz Por onde que encontra É um WhatsApp É diretamente no teu Instagram É no YouTube É com a Negavé Quem que tá cuidando disso É eu Somente eu E por enquanto É muito no Instagram Né No direct Aí começo sempre Quem quer contratar Se não tem meu WhatsApp Chama lá no direct E aí eu vou desenrolando Se for concreto mesmo Porque tem muito charlatão ainda Que Sim Aí eu passo o WhatsApp Não, tu me ajuda agora Que eu tô precisando agora Mas quando eu explodir lá na frente Vou te lembrar É Vou lembrar de ti Aí eu passo o WhatsApp E aí é onde a gente fecha sempre Agenda Ou fecha parceria Que nem o Matheus Matheus vem de longa data Matheus eu conheci Através do deck Através do Dudu Dos pagodes lá no comercial Lá que nós íamos E aí eu conheci o Matheus E ele Pô Gostei de ti Cara E aí foi Foi Fomos criando uma amizade Que hoje ele é um irmãozão Que nem tu disse Sabe a música nos traz pessoas boas Porra, tá maluco Né E aí que nem mais uma vez Eu repito Luz anda com luz E aí eu e o Matheus A gente criou essa parceria E ele me chamou Sandrinho Olha Vamos fechar essa parceria Eu vou Matheus Porra Aí eu ajudo ele Ele me ajuda E assim a gente vai Todos os meus bonecos Todos são dele Todos Todos Que legal Que legal E aí como passa então Novamente as redes sociais Pro pessoal Pra contato De show Arroba Sandrinho Torres Ou arroba Pagode do Aque Susto Né Contato pra shows Ou parcerias E também pode chamar os guris Também entendeu Mas O foco sempre É eu né Os negócios Eu chamo Que alguém conhece o Chinho O Chinho conhece Como é que faz Chama o Sandrinho Aí me manda Manda o número Ou manda o meu Instagram E é isso aí Arroba Sandrinho Torres Ou arroba Pagode do Sandrinho Pagode do Sandrinho Pagode do Sandrinho E a gente trabalha junto Demais Mas mano Pode contar sempre com a gente Aqui da Rádio 9 Metrô Viu Sandrinho Não é falsa demagogia Até porque mano Tu tá dentro do meu território Não é eu que tô na Zona Norte Sabe Então eu não sou pro CD Não tem porque ser demagogo E um dia quando tu falar Com o pessoal da Macumba Eles vão falar Eu sou filho de Ogum mano Filho de Ogum a gente ama A gente odeia E eu sou muito da verdade Meu irmã E vim dentro da Rádio 9 Metrô Sabe Não é pra qualquer um Mas eu tenho uma história De carinho muito grande Com vocês E eu sempre tenho uma parada Sandrinho Que eu sempre falo Cara Que eu quando me formei Agora eu posso falar Pra todo mundo Eu sou primo do Renato Dornelis Que é do meio do samba Do pagode Carnaval e tudo mais E eu sempre fui muito fã De rádio Se vocês são fãs de samba Eu sou fã de rádio Desde pequenininho Só que eu sempre Meu Nunca gostei de Bordão Porque Bordão já tem o Zezé aqui Tá ligado E eu entrei aqui na rádio E sempre falava Sucesso pros caras Olhava pra cara E os caras Sucesso, sucesso, sucesso E vinha esse Vinha aquele outro Só que meu O sucesso parece Não é a minha verdade Não é a verdade Que o Sandrinho Bota na roda de samba E cara E era Acabando virando Bordão E eu então O que eu vou te desejar Do fundo do meu coração Meu irmão É que tipo Sucesso na realidade Tu já é O simples fato Do cara conseguir sair pra rua Hoje em dia Meter a cara na rua Não ter quem fale mal Tu meter um samba Na tua comunidade Tu ser exemplo Pras pessoas Pras crianças Pra tua comunidade Eu tá aqui na live Olhando aqui Não vi os caras Te chamar Nem de nada Os caras tá aqui Apoiando teu projeto Mano Sucesso É um fruto Do trabalho Bem executado Que tu vem fazendo Já há tempos Que a gente faz A gente faz um trabalho Cara não precisa ser muito dodói Pra o cara fazer um trabalho De empatia Voltar lá atrás Todos esses não Que tu teve E hoje em dia Tu tá fazendo um projeto teu Então sucesso Tu já é O momento que tu saiu Pra rua A gente que é Que é de comunidade A gente que Mata 10 leões por dia Pra comer Metade dele da noite O resto deixar pros filhos E pra família Sucesso tu já é O que eu vou te desejar Do fundo do meu coração Cara É prosperidade Saúde E que tu saiba Que aqui dentro da rádio Do metrô Não tem que ficar muito de Ah será que eu Não Não tem será Mete o pé Isso aqui é de vocês Isso aqui eu falo pra todos Independente de quem chega Seja a Marquinhos Satã Que já sentou aqui na minha frente A Pagode do Lindim Que tava aqui comigo Sei lá quem for Isso aqui é de vocês A gente fez pra vocês A gente é um veículo de transporte Saca O Júnior Belo É o Júnior Belo Aí eu não tenho o que fazer Tá ligado Mas eu Zezé Maravilha Juvieiro Meu a gente só é Um veículo de transporte Entre o Sandrinho E quem quer curtir O teu samba Tá ligado A tua arte Então cara Aqui é um porto seguro Pode ter certeza Eu tenho um carinho absurdo Eu só quero que tu Te ataque da tua labirichite Tocando pra tudo Que é quanto Tudo quanto é lugar E que tu possa curar Mano Esse samba que tu traz É um samba que cura Tá ligado O pessoal que não foi Vá no dia 7 Que vocês vão entender O que eu tô falando Que o samba cura Que é um samba com felicidade Um samba sem vaidade É um samba que tipo É um samba que eu curto O samba que eu ouvi Tu tocando É o samba que eu confesso pra ti Agora a resenha Eu vou pra samba na comunidade Mano Onde que eu posso ir De pé descalço Sim Ou de meu chinelo Que eu tenho um prego na ponta Não Se eu quiser não escovar os dentes Eu não escovo os dentes Se eu quiser ir com a calça rasgada E ninguém vai me olhar Diferente de cara feia Porque tu tá mal vestido Ou porque tu tá com o boné rasgado Tá entendendo É isso aí E essa tua questão que tu traz Cara De abraçar De tipo Fazer uma parada O cara se sentir importante Independente Se tu é preto Se tu é branco Se tu é power ranger Se tu é O que tu é E isso tem que ser consolidadado E que sirva de exemplo Pra muitas mais pessoas E a porta aqui Tá sempre aberta Pra ti Tu sabe né Zé Eu não tenho como agradecer Esse espaço Que vocês estão dando pra nós Porque É imensurável Eu estar aqui Entendeu Como eu falei pro Júnior Entendeu O canal de vocês Eu tenho Ampla certeza Que vai me abrir portas Vai me dar Uma visibilidade Que eu acho que Eu mereço O que eu desejo Entendeu Que nós merecemos isso Entendeu Eu acho que o meu samba Merece Sair da comunidade Sair daquele lado Da Zona Norte Vim mais pra cá Entendeu Eu acho que O meu trabalho Tá cada vez melhor Pra quem quiser ouvir Vai se sentir bem Me ouvindo Entendeu E foi isso que eu falei Pro Júnior Júnior Me dá uma oportunidade Porque eu sei que O canal de vocês Me dá uma oportunidade Olha os papos dele Que legal Me dá uma oportunidade De falar um pouco Desse meu projeto Entendeu Disso que eu tô querendo Que Que a gente alcance Entendeu Dessa visibilidade De poder chegar Nas casas E dizer Pô Eu tive lá Na Nova Metó Olha lá No canal do Youtube Entendeu E os caras olharam Pô Vale a pena Entendeu Vocês são essa porta Cara Vocês são essa referência Entendeu E eu não tenho como Agradecer Esse espaço A Tiz Ao Júnior Entendeu Essa resenha Porque pra mim É só felicidade Meu parceiro O Gui Trabalha de Uber Ele perguntou pra mim Sendo que ele tá nervoso Que é raro Eu falei Porque pra mim Isso aqui é mais um passo Não deixa de ser um filho Saco Tá entendendo Tá entendendo O fofo Que é o Cristiano Schuch Que mandou uma mensagem Ele sempre falou Cara Sempre falou Neguinho Tu vai estourar Neguinho Tu vai estourar Ele mandou uma mensagem Quando eu postei Hoje O Fly Ele perguntou Eu sabia que tu ia chegar Sabe E mesmo assim Eu acho que Eu não cheguei ainda E eu quero chegar Entendeu Eu quero mais Sabe A minha mulher me incentivando Meus irmãos de música Me incentivando As tuas palavras Sabe Tem o Celo O Diego Nego Digo Sabe Jéssica Porra O O tanto de gente Que me incentiva A A A fazer Isso Sabe Pra mim Até É emocionante Chegar E falar Essas coisas Pra ti Porque O que eu quero Mano Aos poucos Eu to conquistando Eu to engatinhando Que nem eu falo Pros guris Nós estamos engatinhando E se Deus quiser Cara Se Deus quiser Que nem o pastor Claudio Falou pra mim Sandrinho Faz Sempre com excelência Que quando tu Menos esperar Vai abrir uma porta Pra ti E eu tenho quase certeza Que essa porta é vocês Tenho quase certeza Não Eu tenho a certeza Que essa porta é vocês E muito obrigado Zé Muito obrigado Não tem que agradecer De verdade E Eu ia falar isso Mandar um grande abraço Pra tua esposa Pra tua família Porque eu sempre digo É um trabalho De empatia Absurdo A pandemia veio pra ensinar Uma parada E o pessoal não entendeu Veio essa questão de chuva O pessoal continua Não entendendo Que não é sobre mim Não é sobre o Sandrinho É sobre um coletivo Sabe E Só que Essa questão Que a gente fica trabalhando De empatia Eu fico trabalhando Cara Se querer Ser artista Tu querer chegar Tu já chegou Na realidade Tu já chegou O que tu quer é mais Agora Tu já chegou Tu já é um sucesso Mas Só que pra gente conseguir E cara Meter esse louco De verdade Na rua Seja vocês desse lado Eu e eu desse lado Aqui A gente é uma pipa E tem alguém Que segura aquela corda E quem segura Na grande maioria Das vezes Essa corda Ou solta É a família Que são as nossas raízes É uma parada Que eu tenho também Que é muito sagrada Pra mim Então eu queria que tu Mandasse um grande abraço Pra tua esposa Não conheço ela pessoalmente Mas já tenho todo o meu respeito Que se não fosse ela Tu não ia estar aqui Comigo hoje Saca E mandar um abraço Pra tua família E pra família De vocês todos Obrigado Obrigado Pra vocês não desistirem Tipo assim O meu filho Ele é bem introvertido E ele foi Teve um problema Na casa dele Lá em Canoas E ele morou comigo Durante um mês e meio Agora E aí Ele tava na última resenha E ele mal gosta De sair pra rua Mal gosta de conversar E eu falei Filho Tem pagode Hoje no pai E ele Papai Não quero ir Quantos anos ele tem? Ele tem 11 anos Vai fazer 12 agora em outubro João Pedro E já a Lavine Que é a minha filha do meio Ela é enlouquecida Por pagode E aí Eu falei Bah vamos filho Vamos Quando veio Ele desceu Por pagode Quando chegamos em casa No término Ele pensou Pai Que negócio legal Eu te diverti Ele muito Ele brincou Ele correu Fez amizades Então Pra mim Esse nosso Nossa última resenha Do Genor Nosso último pagode Na comunidade Foi Além Do esperado Sabe Do que Eu quis proporcionar Pra comunidade Porque eu acabei proporcionando Pra mim Sabe Então Pra mim O último Foi uma realização Sabe Ter o meu filho Do meu lado João Pedro A Lavine Meus filhos Amo vocês O Arthur Também Meu pequeno E isso mesmo Ele é nos ensaios Que nós jogamos a bola Com o filho do Geise É Alô Falar nisso né Geise Mandar um beijo Pra ler né Que nos atura Até meia noite E meia Uma hora Tendo que trabalhar Abrir a minha A ferragem no outro dia Que legal Eu queria que tu mandasse Um abraço Pra quem cara Daqui a pouco Ele vai te levar pra lá Agora fica um compromisso Falar Gasta aqui No peito dele Agora aqui O Didi Cara O Didi É um parceiro nosso Da Rádio Nova Metrô Desde 1900 Guaraná com rolha Ele tem um programa Chamada Programa Estação do Pagode Caraca E ele tá aqui Curtindo aqui Gostando demais Tá lá em Bagé Lá de Bagé Então Didi Por gentileza Contrate os guris Viu Contrate os guris Leve os guris Não vai te arrepender Não vai Certeza Ele tá quase Mandando Ele tá quase Prefeito lá De Bagé Já tá no comando Da situação Tá maluco Você aí que conhece Sonhou Meu irmão De novo De verdade Um grande abraço Pro pessoal Que segura Segura esse B.O. De vocês Vocês querem Deixar os guris Se destacarem Devem E aí gurizada Querem mandar um abraço Especial pra mãe Pro pai Como tu falou Um abraço pra família Família grande De músico Que tão na live Estão te vendo Aqui Eles sabem Que o abraço É especial De coração Pra minha mãe Também Pra Gário Pra Roberto As gurias Que tão lá Vou mandar um abraço Pro meu filho O pai Vai tocar bem Hoje O pai não consegue Pressão né É a pior pressão São desfile Isso faz uma diferença Absurda Isso faz uma diferença Vamos Novamente As redes sociais E vamos sair de música Então Negrão Que é tudo contigo E novamente De verdade De coração De coração mesmo Que eu tô falando pra ti Obrigado Por tu não desistir Tá ligado Porque eu já tive Eu também já pensei Várias vezes De assistir E Se a gente não tem O suporte dentro de casa Mano Ela é meu chão Se a gente não tem O suporte dentro de casa A música Ela Ela Samba Aperte Ela é meu norte Ela me ajuda Ela corre comigo Às vezes ela diz Eu não vou me meter Quando vê ela já tá lá Metendo dedo na cara Dos contratantes Assim que eu gosto E aí A gente chama o cara lá Ela me xinga Porque eu não Porque eu não tenho A cara dura De chamar e xingar Ela Tu tem que falar Tu tem que xingar Esses caras Que te deixam na mão Pô calma Calma então Daiane Oliveira Tem um rapaz Chamado Renan Félix Aqui também Aqui na live Ai que susto Alô Saio de lixo Ah Posso contar isso aí Zé Se tu deixar Eu vou ficar de resenha Contigo aqui Até a meia noite Teve Teve No início O Geis Estava no projeto Quando viu o Geis O Geis pegou Um trabalho grande E falou Sandrinho Ai Felizmente vou ter que sair Nós saímos sempre Na casa do Geis E eu E agora Onde é que a gente vai sair E eu falei Vem com a Anny Minha sogra Se ela não libera Pra gente fazer Na sexta-feira Eu não sei sair Na casa da sogra Na casa da sogra Tu não tem noção O que é a minha sogra Anny Tu é demais Ela é demais E aí Zé E ela não tá Pô Ela me chamou Na quinta-feira Amor Tá na mão A mãe liberou Deu ok Busquei os guris Tudo Fomos lá Pra casa da minha sogra Chegamos lá Tá ela Com os amigos dela Fazendo churrasco Bah Cobrou dos guris Cobrou Mentira E aí eu falei assim Como assim Ela Ah eu Eu fiz um grupo Que tu não tava E ela Deixa eu ver o nome do grupo Ela botou Ensaio Relâmpago Que demais mano E convidou Esses que eu citei O Diego O Marcelo As Jéssicas A irmã dela A Cris E a Camila E aí eu ensaio Relâmpago E ela fez uma resenha E tava O primo dela é o Robson Do Cavagnista Do grupo do Bola Caramba Ela tava lá também Cara Pensa Que Nós ensaiamos Acho que uns 40 minutos 15 minutos O resto foi só resenha E depois Não deu Não deu Aí quando veio a cerveja Começou a rolar Acabou o ensaio Ela fez o ensaio Agora Agora a gente Faz o ensaio na casa do Gênes Não tem como ela ir E ela fica braba Ontem ela pensou É sempre os ensaios Só porque os meus não podem ir Acabou a paga Meu aniversário E ela semana que vem Ela falou Vocês vão tá lá É O aniversário dela Dia 29 agora Vamos fazer a resenha Vamos sair de música Nego Vamos sair de música Gente novamente Rede social Sandrinho Sandrinho Resenha Pagode do Sandrinho Pagode do Sandrinho Arroba Sandrinho Torres Ou arroba Pagode do Sandrinho Pessoal que tá aí na live Já coloca os arroba Por gentileza Deles ali Que vai ficar essa live aqui Perpetuada Aqui pro pessoal seguir E já ir curtindo E mandar um abraço Aqui pro Diogo Nunes Do grupo Marra Pura Diretamente de Minas Gerais Que é o que eu te digo Que a rádio acaba saindo O alcance O alcance Que é absurdo Eu nem vi o restante Quem mandou você Roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo Em forma de caracol Que eu tô louco De hoje em diante Os teus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como Um pedaço do céu Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o teu olhar Achou o meu Descobri que valeu Te esperar E naquele segundo E naquele segundo Ai que susto Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente Te encontrei até que enfim Ai que susto Vamos junto Balançou, balançou Me diz onde esse mundo tinha te escondido Agora finalmente Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Que loucura hein Ah esse homem me obriga a beber Mandar um abraço também Aqui pro Lipé Que tá ligado com a gente aí Pá Lipé Pata de urso Pô gente fina pra caramba Queridaço Esse cara é monstro Na caneta também Além de cantar muito Ele escreve demais Fiquei sabendo Uma fofoca boa dele aí Dessa função aí Não, Lipé pica Eles gostam de vir com o Júnior Bela Né cara Eles não gostam do negãozinho Magrocello de vila Mas só tu mesmo Só tu pra me dar moral Mas enfim Gente gostaria de agradecer O pessoal que teve tudo ligado Nessa live Novamente Sigam tá aí as redes sociais Jamais vou te desejar sucesso Mais prosperidade nos teus caminhos Muita saúde Prosperidade no teu caminho Viu nego véi Um grande abraço pra todo mundo Eu estou partindo Mas a programação da Rádio Nova Metrô Continua Sigam nas redes sociais Os meninos E eu volto Segunda-feira Se Deus quiser E ele há de querer Deixa eu terminar aqui A transmissão